Olá meninas e meninos que acompanham o canal, notaram alguma diferença? Alguma diferença no áudio? Tô gravando aqui com meu microfonezinho novo de lapela, então tô testando aqui pela primeira vez gravando o vlog. E hoje vamos começar nosso dia indo lá na nossa casa, na nossa obra, ver as atualizações, né? Vai ter bastante atualizações aí pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vlog de diário de obra. Então se você gosta desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum próximo diário de obra, tá gente? Tô muito empolgada porque dessa vez teve muitas atualizações e vocês vão amar. Então simbora lá pra nossa casa e já me segue lá no meu Instagram também, ó, que é Lidiane Pico, que eu vou deixar pra vocês aqui na tela. Já me acompanha com o vlog, eu sempre vou atualizando vocês nas stories. E é isso, simbora lá pra nossa obra. Pegamos... Ai, deixa eu botar meu microfone, peraí. Coloquei meu microfonezinho aqui pra poder falar com vocês, ó. Vou começar atualizando vocês aqui por cima. Então simbora. Então subindo aqui, mostrei pra vocês no outro diário de obra essa parede aqui, a do escritório, tá vendo? Já foi emmaçada. Ela tava só no draw wall, diretão. Aí já começaram a emmaçar, porque daqui a pouco começa a parte de pintura, né? Aquilo ali já tiraram, aquele murinho, vai ser vidro. É, deixa eu ver se atualizou alguma coisa aqui dentro. Hum... É, aqui também emmaçou, desse lado aqui, ó. Tá vendo? Aqui ainda falta emmaçar. Mas aqui já tá ok. Ora, ó, saindo aqui do escritório, no quarto da neném, tá da mesma forma que eu falei pra vocês antes. Então aqui não teve tanta mudança. Gente, eu tô encantada com o tamanho do quarto da neném. Ó, assim tá na gravação normal. Vou botar na intra-angular. Pra vocês verem. Ficou muito bom. O bom é que eu posso colocar o guarda-roupa aqui nessa parede ou naquela lá. Aí vai sobrar essa, essa e ela. Sobra três paredes, né? Eu vou colocar o guarda-roupa. Aí vindo aqui, ó, no banheiro social. Já começaram a fazer os rasgos ali que eu mostro pra vocês. Inclusive a gente comprou outro misturador desse daqui, ó. Em vez de ser dupla, assim, ó, abre o frio e o quente, vai trocar pra aquele que é... Esqueci o nome. Que é um só, sabe? Eita! Quase que eu tubo com a minha cabeça. Eita, e agora? Ixi, meu Deus. Ficou. A gente vai colocar aquele monocomando. Que pra um lado é frio e você vai torcendo assim e vai ficando quente. Aí aqui tá assim, ó. Vai ter o rasgo aqui pra ter o chuveirinho do vaso sanitário, sabe? Que é chuveiro higiênico. E aqui o rasgo pra pia. Essa tomada vai subir pra cá. Liga e desliga. E tá assim, ó. Sai do banheiro. Aqui pro hall de entrada, né? Aí aqui vai fazer a caixa de energia, sabe? Aqui pro segundo andar. Que mexe nas coisas. E vindo pra cá, tá assim. Olha. Que legal. Já começaram as mudanças ali fora. Já começaram a pintar tudo. Olha a textura aqui. A gente começou a fazer a textura. Vocês estão vendo? Nos muros. Aí pintou de branquinho e depois vai vir a cor. Exata. Ali, ó. Também, ó. Já fez a textura naquele muro lá, ó. Como vocês podem ver. E aqui também, ó. Nessa parede aqui, ó. Ó. Já tá bonitinho pra textura. Aí depois vai vir com a cor da casa. E aqui essas calhas a gente vai trocar por uma preta. Pra ficar combinando, né? Daqui a pouco mais pra vocês ali embaixo. Aí, ó. Bora entrar aqui, ó. No nosso quarto. Vindo pra cá. É o closet, né? Closet barra banheiro. Aí aqui tá o closet. Vindo pra cá. Já começou a passar uma massa ali, ó. Pra deixar lisinho. Deixa eu ver aqui no banheiro. Ó. Já tá tudo bem limpinho, tá vendo? A sujeira aí, Ada. Já tá assim aqui, ó. Aqui. Eu acho que essa semana vai começar a parte da coisa dos ralos. Botar tudo no lugar, sabe? A entrada de água pra hidro. A entrada de água aqui pra pia. Pro vaso sanitário. Tudo vai começar a fazer. Vai tá assim, ó. Entendeu? E aí, ó. Vindo pra lá. Acabou. Mas ficou a ficar assim ainda. É. Aqui só vai vir o gesso, né? Então vai ter o gesso. Vai fechar tudo bonitinho. E é isso. Não vai precisar trocar o telhado não. Ainda bem. Menos um gasto. Aí, ó. Aqui ficou assim. Eu vou descer lá pra mostrar pra vocês lá embaixo. Para descer. Aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. A partir daqui de trás. Depois eu mostro lá na frente. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a fachada. Já pintadinha. Ficou lindo. Então vim aqui pra parte de trás. Olha como que tá ficando. Essa parede aqui não fizeram textura. Por quê? Um spoiler. Aqui vai ser uma parede toda de pedras. Então não precisa fazer textura. Porque vai ficar a pedra por cima. E aí, ó. Também provavelmente ali vai ser. Ali em cima. A gente não sabe. E olha como que ficou lá em cima, gente. A parede com textura. Ainda falta pintar. Mas eles já começaram a fazer. Hoje tá chuviscando. Começando a chuviscar um pouquinho. Então eu não sei como que vai ser. Se eles vão trabalhar lá dentro. Mas eles estão ali fora trabalhando. Outra coisa que eu quero atualizar vocês. É da nossa cisterna. Que ficou pronta. Olha que legal. Lembra que tinha um buraco enorme aqui? Aí ficou uma cisterna de 3 mil litros, né? 2 mil litros. 2 mil litros e pouquinho aqui. E ali que é o acesso. Vai ter uma tampa aqui, ó. Próprio pra isso. Que aí quando a gente quiser mexer pra manutenção. É só abrir a tampa e fechar. Começou também fazer o chão daqui, ó. Daqui a pouco vai indo pra lá. Que aí tem que nivelar certinho. Mas aqui tá pronto. Aqui deve ser a bomba, né? Que deve ficar aqui. Aqui deve ser a bomba desse cisterno, né? Então... Tomada. E a bomba aqui certinho. Tem uma tomada ali também. O bom é que dá pra ligar pisca-pisca. Essas coisas aqui fora pro Natal. Que eu já tô pensando em tudo, né? Os pontos de luz. Aqui tem que ter um ponto, né? Pra ligar o LED das pedras. Aqui tem que ter um ponto de luz pra ligar o LED das pedras, né? Dá pra puxar de repente ali da academia. Aí vai ficar bem legal. É, verdade. Aí olhando pra cá, ó. Ainda tem que fazer algumas coisinhas aqui. Aqui vai ficar a gaiola do gás. Que a gente vai ter gás pra aquecer as torneiras, tudo, né? Na lavanderia não mudou muita coisa. Ah, eles começaram a emaçar ali. Olha que legal. Ali eles começaram a emaçar ali. Acho que de repente quando tava chovendo, né? Eles entraram aqui pra poder fazer as coisas. Aqui eu falei pra vocês. Vai ter uma janelinha. E é isso aqui. Oi. Na nossa sacada vai ter uma torneirinha. Então já tem um ponto ali, ó, de cano pra poder subir a água. E aqui, ó, não mudou tanta coisa não. Mas já chegaram nossos pisos. Olha isso, que legal. Esse daqui é o piso do banheiro. Gente, ele é simplesmente perfeito. Então na parede ele vai ser polido, brilhoso. E no chão vai ser o mesmo, só que acetinado, tá? Então tá aqui também os pisos. Deixa eu ver qual que é esse daqui. Esse é o do banheiro social. Ah, é. Do banheiro social, que é o que vai ficar da Scarlett. Na parede. Tem outro, né? Esse daqui é da Delta. O outro é da Bianco Grace. Deixa eu ver. Tem muitos pisos, gente. É porque a maioria é da mesma marca. Então não dá pra ver. Ah, esse é o do chão. Daqui, né? É. Ah, tá. Esse é o do chão daqui. Da área de baixo toda. Até lá no banheiro e tal. Vai ser um piso só. E também chegaram o... Tem que começar a jogar mais feliz. É. Viu qual a diferença deles. Esse daqui é o do chão do banheiro da... Não, não. É eles... Olha aí. É, tá difícil. Tá muito pesado. Tá aqui os pisos, né? É o da academia também. E também, ó. Tá os... Argamassa. Sei lá, que é isso? Argamassa. Porcelana de cerônia. Ah, é. Aquele negócio que ajusta os pisos. Tá aqui também. E chegou. E aqui tá assim, ó, gente. Ó. O muro já subiu lá. Agora tá subindo outro muro ali, ó. O restante pra finalizar. Então tá ficando bem legal. Já contrataram um andame também. Porque pra pintar a fachada precisa de andame. Mais cimentos. Olha. Quanto entulho que já estão limpando aqui da obra. É. Aqui vai ser a nossa janelona. Aqui vai ser a nossa janelona. Então já quebraram. E tá ficando bem legal. Ó. Tirando os entulhos aqui. E aqui vai ser o mesmo piso em tudo, tá, gente? Desde daqui, ó. Da cozinha. Olha, tá limpinha a cozinha. Ó. Vão trabalhar aqui, né? É verdade. Segunda-feira vão começar a fazer nessa piscina. Então a gente tá esperando, né? Aí pra poder começar. E aqui vai ser o mesmo piso, tá, gente? Então não vai ter soleiro aqui. Vai ser um piso só. Aqui também não lavava. Um piso só. Só lá fora que vai ser outro piso. Segunda-feira aqui vem. Daqui a alguns dias vão começar a vir o pessoal da piscina escavar. Então eles estão limpando tudo lá fora pra o pessoal da piscina chegar. Não tem entulho nem nada, né? Aí já adiantaram boa parte daqui de fora. E é isso, ó. Vai começar a nossa piscina, hein? Esse mês. Essas atualizações daqui de baixo, gente. Ainda vai começar. Aí agora que vai começar aqui dentro de casa. Tá? Modificar tudo isso daqui, ó. Aí já começaram a limpar. Depois vocês vão ver. Logo ainda esse mês os pisos colocados. Nos banheiros. Em tudo. Mas tá bem legal. Aí hoje... Essa semana, né? Quer dizer, semana que vem o pessoal da piscina vem aqui, ó. É... Começar a escavar tudo. Pra começar mais uma etapa da obra. E eu tô chuviscando, gente. Então quando tá chuviscando eles entram pra dentro de casa. Pra fazer o que que tem aqui dentro. Olha aqui a gente testando os pisos no chão. Esse dali de cima é do banheiro da Scarlett. Mas o do chão é daqui de baixo mesmo. Gente, ficou lindo. Olha essa cor. Que legal, gente. Tá enchendo a cisterna aqui, ó. E o bom que tem ali o sistema da boia. Quando encher ela vai parar de... Quando chegar no nível, né? Ela para de encher. Aí essa cisterna é... Alimenta a caixa d'água lá que tá lá no nosso banheiro. E a casa toda. Então o pedreiro falou que se ficar uma semana sem água. Essa cisterna dura. Uma semana assim de boa sem água. Caso falte, né? É que é difícil faltar água. Mas é de segurança, né? Essa cisterna aí que é muito bom. E é horrível ficar sem água, gente. Eu morei em casa que ficava sem água. É horrível. Gente, iniciando ou continuando o vlog aqui. Estamos na Leroy. Estamos dando umas olhadinhas nos pisos vinílios. Olha, eu montei até uma folha. Fala simples, falsa. Mais sobre vocês. Gente, isso daqui, ó. R$49,00 um metro quadrado. Da Artens. Bonito, né? Aí daqui ele ia dar o Eucaflor. E tem da Bianco Grace. Bianco Grace é bom, nunca vi. Não sabia que tinha, não. A gente tá dando uma olhada aqui, ó. Nos pisos. Ó. Tem aqui a da Bianco Grace. Bonito, né? Sim. Esse daqui é mais avermelhado. Aí tem várias opções, ó. Ou assim, né, ó. É. Ou assim. Nossa, muito lindo. Aí aqui tá os valores. Do metro quadrado. Muito top. Esse dele grandão. Gente, o piso da área externa que a gente tava vendo é esse Connection Silver aqui, ó. Ele é bem bonito. Tá R$149,00. Bonito, né? É verdade. Essas opções, gente, de pisos. Meu coração está indo nesse modelo aqui, ó. Tá vendo? Mas tem essa opção aqui, ó. Tá 220 metro quadrado. Aí tem essas coisas. Esse daqui é um rosinha bem clarinho. Cinza. E aí tem essa opção aqui, ó. Que ela tem um revestimento em 3D. Muito lindo. Aí tem esse rosa mais claro. O branco. E esse rosa um pouquinho mais escuro. Esse aqui já é outro modelo que eu também gostei. Que é assim, ó. Retinho. Tá vendo? E tem esses outros aqui, filetinho. Ele é brilhante. Tem fosco. Eu só não escolho de tijolinho. Porque todo mundo coloca. Então, tipo assim, já enjoei. De tanto ver na casa dos outros. Eu não colocaria na minha, não. Aí, ó. Tem a opção também de fazer assim, ó. Assim, tá vendo? Mas eu acho que eu vou levar esse daqui que eu gostei muito. E na câmera ele não parece o rosa aqui, tá? Sabe? E no modo... Coloquei no modo cinema pra ver se eu acho que vocês enxergam melhor. Acho que agora dá pra ver a cor legal. Aí esse daqui da Port... Portinari o nome. Acho que eu vou escolher esse daqui mesmo. Porque é só uma parte, assim, da pia, sabe? E, ó. Vou escolher esse daqui, ó. De baixo. E eu achei... Perfeito. Aqui é a cor. Love. Cor love. E esse daqui é a... Ah, não. Ué, qual é a cor? Deve ser código. Entendeu? É, tipo a cor, né? Aí, tipo aqui, é confete. Quem não fala? Enfim, vou escolher esse daqui. E olha que legal, gente. Que tem aqui, ó. Umas pedras. Que elas são no... Na linha, sabe? Achei muito top. E aqui vende, ó. Unidade, tá vendo? 1,90. Cada unidade. Legal. Não sabia que vendia a unidade. Vende a unidade, ó. 1,90. 90 centavos. Tem vários aqui, ó. Outro dia por aqui. Inclusive, estamos a caminho da nossa casinha. Estou jogando aqui na plataforma com 4 reais. Entrei aqui, ó. Para mostrar para vocês o lançamento de mais uma plataforma, gente. Plataforma novinha lançou hoje. Estou... Ó, veio cartinha. Estou jogando com 4 reais aqui no Tigre. Vamos ver quanto vai fechar. Falta uma. Ó, fechou, fechou, fechou. 400 reais, gente. Olha isso. 40 vezes 10. Jogando com 4 reais. Olha isso. Super mega ganho, ó. Top, top, top. Olha, só com 4 reais, fechou? Eu vou deixar para vocês o link dessa plataforma, gente. Lançou hoje, hoje, hoje. Para vocês aí na descrição do vídeo. E também eu vou deixar para vocês o meu grupo do Telegram. Que eu estou postando para vocês. E está tendo promoção de um iPhone. Ou 3 mil em Dindim, em Pix, né? Aí eu vou deixar para vocês, para vocês participarem lá no Telegram. Eita, que veio o grande ganho. Olha isso, ó. Olha essa combinação. Fechou 200 reais. Jogando com 4. Olha isso, gente. Combinação de Wild. Essa plataforma está muito boa. Eu sempre atualizo para vocês as plataformas novas. Lá no Insta, lá no Telegram também. Para vocês poderem jogar nas melhores plataformas, tá? E olha o que veio para finalizar com chave de ouro. Muito potinho de ouro. Olha isso. Gente, 240 de ganho. Super mega ganho. Olha essa combinação. Estou chocada. Gente, essa plataforma está muito boa. Vou deixar para vocês o link na descrição. E também o grupo do Telegram. Vocês participarem do sorteio também, tá? Vou gravar para vocês as atualizações. E vocês não sabem o que está acontecendo. Conta para vocês. Vocês começaram a fazer a nossa piscina. Começaram a escavar, né? E aí eu vou mostrar para vocês cada detalhe. E simbora. Hoje meus pais vieram aqui na nossa casa, né? Porque meu pai, ele é técnico de informática. Então ele faz sistema de segurança também. Ele vai ver os pontos das câmeras, né? Porque em breve nós vamos colocar as câmeras em poste e tal. Tudo direitinho. Então ele veio aqui ver os locais. De onde vai ficar. E aí eu vou mostrar para vocês. Mas simbora. Ó, aqui em cima não tem muita coisa para atualizar vocês. Não, porque não teve mudança. Aí o pessoal está mexendo tudo lá embaixo. Lá embaixo teve atualizações. Então eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas aqui em cima não teve nenhuma atualização. Está a mesma coisa, basicamente. Ó, nosso quarto. Já está com um andanho aqui, ó. Vou mostrar aqui de cima. Olhem isso. Começaram a escavar nessa piscina. Olhem só, gente. Que legal. Vai ser em L, né? Nossa piscina. Aí o pessoal já começou a escavar ali, ó. E começou o vucu-vucu. Nem estou acreditando. O pessoal está aqui, ó. Escava na piscina. Aí aqui em cima não mudou nada, tá? O banheiro continua do mesmo jeito aqui, ó. Não mudou muita coisa, não. Aí eu vou descer. Vou mostrar para vocês lá embaixo. Ó. Eu quase não mostro aqui esse hall, né? Ó. Mas enfim. Está assim, ó. Aí eu vou mostrar para vocês lá embaixo como que está. Ó. Aqui, ó. Já abriu a janela. E eles já limparam bem ali na frente. Sabe que eles estão colocando os entulhos? Aqui na frente, está vendo? Que sai lá da piscina. Aí, ó. Ignorem o barulho se vocês estiverem ouvindo. Aqui também já começaram a ter modificação. Já vou mostrar para vocês. Meus pais estão ali, ó. Aí, ó. Deixa eu mostrar o piso que eles já instalaram aqui, ó. Ó. Piso. Já está aqui. Aí vai colocar na parede. Depois aqui está fazendo o negócio do... Da lava-louça e também do filtro de água. Aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ainda nada. Aqui é a dispensa. Ali o moço está fazendo aquela paredinha direitinha. E um... Deixa eu ver o que mais. E ali, ó. O pessoal já está escavando, ó. Na piscina, tirando os entulhos. Que aí vai começar a fazer a nossa piscininha. E aí? O que você está achando da casa? Muito bom, né? Agora tem microfone. Agora está muito chique. E você? O que você está achando? Me surpreendeu completamente. Que é outra casa, né? Outra casa. Era outra coisa. Eu vim na primeira vez aqui. Estava completamente cru. Agora está realmente com cara de uma imansão, né? É que é só. Mansão da Piccoli. Mansão da Piccoli. Dois mil litros de cisterna. E já recortou a hidráulica. Está ficando maneiro. E ali, ó. Já estão escavando, gente. Ai, já está rindo de mão. Vai ficar muito maneiro a piscina. Bem grandona. Aí aqui, agora que vai começar a mudar. Vai vir o pessoal da elétrica também. Esse piso, ele vai subir até aqui, ó. Também porque vai ter o espaço entre a bancada e o armário planejado. Não vai ser tão alto assim, né? Mas vai ter um espaço. Aí os pisos estão aqui, ó. Eles já começaram a pegar alguns. Muita argamassa. Que aí foi calculado, né? Nos metros quadrados. Aqui, ó. Estão os entulhos que eles estão tirando da piscina. Aí tem um dano também. Porque eles ainda vão... É... Pintar aqui, ó. Passar textura. Tu viu a textura no muro lá? Olha lá. Já parou textura lá fora. Ah, e outra coisa que eu não mostro pra vocês, gente. Já fizeram uma janelinha ali, ó. Ali em cima. De ventilação. Pra poder... Ventilar... A lavanderia. Vai ser um basculhante. Aqui em cima eu já mostrei. Mas eu vou mostrar pra meus pais agora. Pra quem que tá. Deixa eu mostrar. Agora eles estão vendo pela primeira vez em obra. Ó. Tá ficando bom, né? É draw wall. Tirou aqui. Venha. E tá distraído ali. Aí agora... Agora já começou a fazer a encanação aqui, ó. Já colocou o tubo. Passando a colinha. Que aí vai ser pro filtro. Pra lava-louça também, ó. Aí estão fazendo recorte ali. E tá ficando assim. Ali vai ser a... Qual é o nome? Pia de lava-louça. Já chegamos aqui, ó. Na Leroy. Por quê, gente? Aquele dia a gente não conseguiu comprar o revestimento da nossa lavanderia. Então nós viemos aqui fechar. Caiu nada não, né? Não. Não chama? Não. 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 Ah, tá. Aí nós vamos ir lá agora. E aí eu gravo pra vocês. Vamos comprar o piso da academia. A gente tinha escolhido ir lá na chatuba. Só que... O moço não colocou no orçamento. Simplesmente não veio o piso. Aí vamos ter que pedir agora. Então bora lá. Temos esse piso aqui, ó. Pra nossa... É, academia. Ele parece muito com o da sala. Só que ele é um pouquinho mais cinza. A gente gostou dele. Temos ver, ó. As tintas também pra fachada. A gente vai comprar essa da Souvenir aqui. Não sei se vai ser essa. Essa daqui é muito grande. É 20 litros. O pedreiro pediu de 18. Sendo que a gente vai escolher a cor elefante. Então é aquele latão aqui, ó. Cor elefante pro... Pra dentro de casa. E pra os detalhes da fachada vai ser outro... Outra cor. Escolhemos essa daqui, ó. Cadê? A fosco elefante. Tem a acetinada. Essa que a gente prefira é da fosco. Tá 689. Esse galão com 18 litros. Aí vamos pegar uma dessa daqui com cinza asfalto pros detalhes da nossa fachada. Tem vários aqui tipo de cinza, mas não é o cinza asfalto. Aparecendo agora aqui pra conversar com vocês. Gente, teve muitas atualizações aí nesse vlog do Diário de Obra. Já está um tempo depois, né? Já tô gravando esse finalzinho um tempinho depois. Mas vocês já viram. Já começaram a escavar a piscina. Começaram a fazer as atualizações lá na nossa cozinha. Então bem, tá? Muito incrível. Ah, também outra coisa. Compramos as tintas da nossa casa. O pessoal começar a pintar lá. Tá ficando top, top, top. Mas antes de eu finalizar esse vídeo, gente, queria avisar pra vocês uma coisa. E aí eu avisei lá no meu Instagram que estou fazendo uma premiação junto com as plataformas de jogos de um iPhone 15 ou 3000 em Jim Jim. Então eu vim avisar pro pessoal aqui do YouTube também, né? Inclusive, eu criei um grupo do Telegram pra postar sobre surteis, premiação, mimozinho, que eu sei que vocês gostam, né? Lá no Telegram. E eu vou estar deixando pra vocês o link do Telegram aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem entrar no grupo. Pra vocês poderem participar. Inclusive, esse mimozinho do iPhone ou 3000 vai ser realizado lá pra quem estiver dentro do grupo do Telegram. Então se você gosta de jogos, quer participar dessa premiação, você pode ser uma ganhadora. Imagina, levar um iPhone 15 ou 3000 em Jim Jim. E aí eu vou deixar pra vocês aqui o link do Telegram pra vocês entrarem e saberem o passo a passo de como participar dessa ação aí do iPhone 15, tá? Mas eu vou deixar pra vocês também uma indicação de plataforma de jogo que lançou recentemente. Na verdade, lançou hoje, né? E é isso, gente. Eu vou deixar o link da plataforma lançamento aqui na descrição do vídeo. O link do Telegram pra vocês participarem do sorteio do iPhone. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!